Sonic DW51 Sonic está fugindo dos Badniks e ele faz um tornado sônico para poder distrair os inimigos. Eles encontram um lugar para descansar e se informarem do que aconteceu. Eles pensam que a Surge não sobreviveu, mas na verdade ela está viva. Betty pega os dados que ela baixou do Metal Sonic e encontra o mapa da cidade com uma rota para o hangar. Sonic vai distrair o Eggman enquanto Tails e Betty vão para o hangar pegar uma nave do Eggman para eles escaparem. Sonic sobe a torre mais alta e começa a provocar o Eggman. Porém o Doutor sacou que é só uma distração. Doutor pede para o Metal Sonic encontrar os amigos do Sonic e estragar o plano de fuga deles. Eggman destrói um prédio inteiro que o Sonic está só para tentar machucar o oriço. Só que o Sonic consegue se livrar da queda e ao mesmo tempo que destrói os Badniks. Enquanto isso Tails e Betty encontram o lugar das naves. Sonic batalha contra os robôs do Eggman até que ele avista a nave que o Tails roubou do Eggman. Logo de cara o Sonic já saca qual é o plano do Tails. Porém o Metal Sonic está na sua cola. Tanto o Sonic quanto o Metal Sonic chegam ao topo do prédio. Sonic pula dentro do avião e são e salvo. Até tirar um sarro do Eggman pensando que o Doutor desistiu de lutar. Só que na verdade era a vez do Metal Sonic agir. O robô usa todo o seu poder para destruir a nave fazendo com que o Sonic e seus amigos caiam de logo na frente de vários robôs. Até alguns dos próprios Badniks do Eggman são atingidos. E agora Sonic, Tails e Belly estão machucados pela queda, cansados e sem um plano de fuga e ainda por cima cercados pelo inimigo.